Olá, bom dia! Entrando no ar, mais um TV Esportes. Muito bem, com vários atletas gaúchos, ou que representam clubes aqui do Estado, o Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou ontem a primeira lista de convocados para os Jogos Olímpicos de Paris. A competição na capital francesa começa no dia 28 de agosto e vai até o dia 7 de setembro. Nesta convocação inicial, foram confirmados os nomes de 124 atletas de 10 modalidades. São elas badminton, canoagem, esgrima em cadeira de rodas, futebol de cegos, gol-bal feminino e masculino, hipismo, natação, taekwondo, tênis de mesa e vôleibol sentado feminino e masculino. Entre os esportistas com algum tipo de vínculo ao Rio Grande do Sul, merecem destaque a nadadora Carol Santiago, do Grêmio Náutico União, os jogadores Ricardinho, Nonato e Luan, da Associação Gaúcha de Futsal para Cegos, e ainda os ex-gremistas Mônica Santos e Kevin Damasceno, ambos do GNU. Novas listas de convocados vão ser anunciadas nos dias 11 e 18 de julho. Realizados pela primeira vez em 1960, em Roma, o Brasil tem uma bonita história nos Jogos Paralímpicos. Foram 373 medalhas até aqui, 109 de ouro, 132 de prata e outras 132 de bronze. A melhor participação do país foi na última edição do evento, em Tóquio, em 2021. Na bagagem do Japão, os atletas nacionais trouxeram 72 medalhas, 22 delas de ouro. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente conversa com o Bruno Ortiz Porto, diretor-geral da Secretaria Estadual do Esporte e Lazer, e a gente vai falar aí sobre as diversas ações da Secretaria, entre elas, a segunda edição do programa Segue Jogo. Bom dia, Bruno, mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui. Vamos falar um pouquinho do balanço do Segue Jogo? Acho que é legal, acho que é um programa que tem o objetivo realmente de distribuir material esportivo para quem precisa. Então, fala para a gente um pouquinho como é que está esse balanço, os resultados desse programa. Primeiro, uma satisfação, Marcela, estar aqui contigo, com a audiência qualificada do TVA Esportes, e estar de novo falando esportes. A última vez que eu estive aqui, a gente falou sobre as ações da enchente, enfim, a gente está falando esportes. O Segue Jogo é um programa que a gente tem muito carinho, tanto que ele está na segunda edição. Exato. O secretário da lei valoriza muito que a gente dê continuidade para esses projetos que dão certo. E, quando a gente bolou lá o Segue Jogo 1, a gente vinha de um momento pós-pandemia. E esse mapeamento dos projetos esportivos voluntários, aquele pessoal que faz o esporte no amor, na maioria das vezes nas periferias, o mapeamento desses projetos era muito importante, a gente atualizar o material esportivo. Então, a gente lançou lá em 2022, entregamos os materiais em 2023, e agora, nesse momento de enchente, pós-enchente, que muitos projetos perderam o pouco material que tinham, esse programa passa a ser novamente muito importante. Então, o que aconteceu? Na semana passada, a gente divulgou os projetos contemplados, foram 1.811 projetos contemplados, e em 135 municípios. Então, a gente conseguiu ampliar tanto o investimento, são 8 milhões de reais de investimento do governo do Estado, como o total de projetos contemplados, e o total de municípios atendidos. Quando esses projetos começam a receber material? A partir de quando? Já agora, no segundo semestre? Já tem uma data? Agora, a gente está em uma fase de recurso. Então, aqueles projetos que foram desclassificados, ou estão como suplentes, podem até amanhã apresentar recurso. Então, a gente sugere que entre lá no site, a Cufa que ganhou o edital para operar esse programa. Então, entra lá em editalsegueojogo.org, também está fazendo essas favelas conosco. E podem apresentar até amanhã o recurso àqueles projetos que não foram contemplados. A gente sugere o pessoal apresentar recurso, porque, obviamente, toda avaliação pode ser revista. E porque, no primeiro Segue o Jogo, a gente conseguiu, por uma economicidade na compra dos materiais, a gente conseguiu chamar uma lista de suplentes. Então, é importante o pessoal, daqui a pouco, que não foi contemplado, saber que ainda tem uma esperança de receber o material. Legal. Então, fechando esse prazo de recurso, a Cufa divulga a lista final. E a gente vai para a fase da compra dos materiais. Em torno de 30, 40 dias da lista final, a gente quer começar a iniciar a entrega desses materiais para os projetos. E, como foram projetos contemplados em 135 municípios, a gente vai fazer essas entregas aos poucos. A gente não vai conseguir fazer todas ao mesmo tempo. Mas a gente imagina aí que, entre o final de julho e início de agosto, a gente já consiga fazer as primeiras entregas. Pô, legal. Maravilha. Tem mais novidades da própria Secretaria, mas, entre elas, editais, que saíram agora recentemente, né, Bruno? Sim, sim. Hoje é um dia muito especial, porque a gente divulgou hoje a primeira lista de atletas e treinadores contemplados no Bolsa Atleta RS, que é um programa que a comunidade esportiva vinha esperando há muito tempo. Foi uma grande vitória aí do secretário da lei de conseguir criar o programa, aprovar a lei na Assembleia, ter a lei sancionada. A gente conseguiu, com o governador Eduardo Leite, o recurso para poder fazer esse programa. E hoje está sendo a primeira lista. Até para explicar para o telespectador, resumidamente, o programa tem três categorias, o educacional, o rendimento, e a categoria olímpica e paralímpica. Então, nesse momento, a gente está divulgando os resultados dos atletas da categoria educacional e também olímpica e paralímpica, que cumpriram as premissas que estão lá na lei, de participar dos Jogos Nacionais, de ter um bom rendimento e tudo mais. No rendimento, o que a gente está divulgando hoje? A gente está divulgando a lista das entidades representativas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. No caso do judô, que foi uma modalidade que teve bastante inscritos. A entidade representativa é a Federação Gaúcha de Judô, que é vinculada à Confederação Brasileira de Judô, que é vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro. Em outras modalidades, não tem essa estrutura tão clara, porque, às vezes, quando o esporte não é olímpico, ou quando a modalidade não é reconhecida ou vinculada ao COBE, a gente não tem essa estrutura já pré-definida. Então, a gente abriu espaço. Vou dar um outro exemplo. da modalidade que teve mais inscritos no Bolsa Atleta foi o jiu-jitsu. Então, no caso do jiu-jitsu, que não é uma modalidade olímpica, a gente abriu para as entidades que entendem que são as representativas da modalidade do Estado se apresentarem. Por que a gente fez esse fluxo, Marcelo? Porque a gente não tem como criar, dentro do nosso entendimento, um critério que seja universal para todas as modalidades, porque cada modalidade tem uma peculiaridade, uma característica, e a gente entende que a federação ou a entidade representativa daquela modalidade é que tem o conhecimento para poder elencar entre os atletas que foram inscritos no Bolsa aqueles que têm o mérito esportivo maior para receber o benefício. Bruno, para finalizar, a gente tem os últimos 30 segundos. O SETI, que foi uma central ali para recebimento de mantimentos, doações e para famílias que estavam sendo abrigadas. Como é que está hoje o SETI? Perspectiva de ir para voltar às suas atividades esportivas, o SETI-RS. Assim, o SETI hoje ainda está acolhendo algumas famílias, e por mais que a gente venha... O fluxo de donativos reduziu muito, e por vários motivos, mas a gente ainda tem abrigados ali em torno de 100 pessoas abrigadas, mas a gente está trabalhando para o mais breve possível poder reabrir a ele tantos projetos sociais que acontecem lá, como atletas e para-atletas que treinam lá. Agora a gente está se aproximando da Olimpíada, da Paralimpíada. O pessoal está apretando o local também. O pessoal precisa do local também. Precisa do local para treinar. Como a população em geral que frequenta o SETI quer. Então, a gente tem uma sinalização da Prefeitura de Porto Alegre, que é quem ingere efetivamente a parte do abrigo, de liberação do espaço na semana que vem. A gente está acompanhando isso de perto e a gente quer, assim que a população que está ali poder voltar para casa ou for deslocada para outro local adequado para estarem abrigados no novo local, a gente possa, o mais breve possível, retomar o SETI como centro esportivo. Maravilha. E a gente vai atualizando aqui no TVA Esportes essas novidades aí. Vamos aguardar. Bruno, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho. Maravilha. Diretor-geral da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Obrigado. Vamos falar agora de Série Ouro Futsal. Pela Série Ouro Masculina da Federação Gaúcha de Futsal tem jogo nesta quarta-feira. A ACBF recebe o Caxias do Sul Futsal e em Carlos Barbosa. A partida começa às sete da noite. Outros cinco jogos movimentaram as quadras aí no final de semana. Pelo Grupo C, o Barcelona de Júlio de Castilhos venceu a segunda partida seguida pela competição. Jogando no ginásio poliesportivo, a equipe bateu o União Samborgense por 4 a 3. A equipe de Júlio de Castilhos venceu com gols de Juan, Bolinha e Diogo. Já o União Samborgense marcou com Chipango, Matos e Frois. Ainda pelo Grupo C, o Caxias Futsal perdeu para a Ser Santiago por 6 a 2 em Caxias do Sul. A ACBF lidera com 18 pontos, seguida da Ser Santiago com 15. Na sequência, Barcelona e Caxias Futsal têm 9 pontos. Pelo Grupo A, o Independente de Lavras do Sul recebeu a ABF de São Lourenço do Sul e foi derrotado por 3 a 1. Já o Lion e o São José de Cachoeira do Sul empataram em 5 a 5 em Taquara. A Açoeva e a ABF lideram o Grupo A com 6 pontos. São José e Independente têm 4. Pelo Grupo B, mais um visitante que se deu bem. A ATF perdeu em Pelotas por 4 a 2, jogando contra a Cerceza de Carazinho. Nesse grupo, Atlântico e UFSM lideram com 15 pontos. E a AFA de São Francisco tem 12 pontos e Cerceza tem 9. O americano desgrima em Lima, no Peru, o gaúcho Guilherme Toldo conquista a medalha de bronze na disputa do Florete. Capitaneado por Guilherme Toldo, recordista brasileiro de medalhas em Jogos Pan-Americanos e classificado para os Jogos Olímpicos de Paris, o Florete masculino brasileiro teve também competindo em Lima o gaúcho Pedro Marostega, Paulo Moraes e Ricardo Pacheco. Mas o único que avançou para o quadro de 16 foi Toldo, vencendo o colombiano Miguel Grajales por 15 a 5. Nesta fase, superou o argentino Santiago Luquete por 15 a 4, garantindo um lugar no quadro de 8, no qual enfrentaria Miles Chamley Watson, dos Estados Unidos. Contra o experiente norte-americano, campeão mundial e medalhista olímpico, Toldo travou um duelo emocionante, decidido somente no último toque. Com uma virada incrível, o brasileiro venceu por 15 a 14. Na semifinal, mais um norte-americano, Jarek Manhart. O brasileiro acabou superado por 15 toques contra 7, terminando com o bronze. TV Esportes volta amanhã ao meio-dia 15 e falta um mês aí para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. Com imagens de alguns dos atletas brasileiros que vão estar em França, a gente vai ficando por aqui. Em seguida tem estádio. Até amanhã, tchau, tchau. 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 Tchau.